Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, amém. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai e ao Espírito Santo. Como era, o Recife, agora e sempre, amém. 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 Assim, o nosso pergoso é o mesmo tempo e o dia, e o nosso dia estive de infecção, mas a vida é o nosso amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Santa Maria, o Senhor é o nosso pergoso, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sua voz entre as mulheres, e bendita o filho do vosso bem, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é o nosso pergoso, Que nos esteja com a nossa Maria, com a Maria do Céu da Terra, que não apareça o céu que é necessitado, uma mulher que nos viveu no sol, e mandou a rebaixar os pés e escober a cabeça do mundo dos Espíritos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, o vosso nome, seja feita a nossa vontade, assim na terra e no céu. Pai nosso, que estás nos céus, perdoai as nossas ofensas, assim por nós que nos perdoamos também, que nos deixe de ser a libertação, mas a vida é a tua alma. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, reconheça os pés e os pés e os pés e os pés, e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, reconheça os pés e 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 os pés, e bendita o fruto do vosso nome, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, reconheça os pés e 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 os pés, garantia o fruto do vosso nome, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, reconheça os pés e 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 os pés. Arminhado a igreja que nós possamos Begrado a igreja a igreja de Deus Amém. Amém. Santa Maria doangueira do Deus, como é que tu possui Deus, alô e que nossa sorte? Ave Maria e a gente a minha graça sempre e o meu Senhor, dê-la com as mães e as mulheres, e dê-la com o futuro do nosso tempo de Jesus. Santa Maria doangueira do Deus, como é que tu possui Deus, alô e que a nossa sorte? Glória ao cuai ao Filho e ao Espírito Santo, segue também à dor do Senhor e ao Senhor e quem tem chamado. Ao meu Deus, perdoai a gratidade do poder imensurável, levai as mãos de todos nós do céu, que sophorei esse momento que mais se precisar. E lindos graças aos supplements, do Miltonů e do Criado, dos benefícios que todos os dias percebem Amém. 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 Raios dos Apóstolos Raios dos Márteis Raios dos Santos Raios dos Santos Raios da Paz Raios dos Santos Senhor Deus, nós nos obrigamos que vencerais a nossos filhos e filhos perfeitos a todos que tenham o que há e que pela honra de nós, o Senhor da Bíblia da Santa Virgem Maria sejamos lindos na presença de tristeza e conselhos da eterna alegria com Cristo nosso Senhor Amém Maria, nossa mãe Maria, passamos bem nós desejamos pedindo que Maria nos venha graça e participarmos bem desta festa de hoje quero que nós ajudemos para ouvir o Senhor Jesus nos consagrarmos por isso, rezarmos juntos a minha graça e a minha graça e a minha graça abrindo o óculos abrindo graças e a minha graça amém 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 Amém. 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 Parabéns. 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 Primeiro momento de nós estirando, né? Então, nós só faz um momento para vocês que devem ser convividos a nós que vivemos. Aplausos. E isso, então, é tão crio que Deus� Cristo nos faz, seus anjos, todos os que estão nos acompanhando. O Senhor, você vai, por um momento de você, é um anjo chegando para receber suas orações e levá-las a Deus. Então, abra o coração e comece a louvar Sinta o gozo do céu, se derrama a nota Que o anjo já vem com a bênção nas mãos Tem anjos voando neste lugar Veio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei que está cheio de anjos e Deus Porque o próprio Deus está aqui Pode ser mais bonito, quero ouvir Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra Ela canta, ela chora, ela ri e congrega Abala o inferno e dissipa o mal Sinta o vento das asas dos anjos agora Confia, irmão, pois é tua hora A bênção chegou e você vai levar Tem anjos voando neste lugar Meio do povo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Não sei se o céu desceu ou se o céu desceu Se o céu desceu ou se o céu desceu Porque o próprio Deus está aqui Amém Olá povo de Deus, eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Felicidade não é coisa qualquer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Felicidade não é coisa qualquer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu canto a glória porque meu Cristo quer Eu canto a glória porque meu Cristo quer Cantar a glória não é coisa qualquer Eu canto a glória porque meu Cristo quer Eu louvo a Deus porque meu Cristo quer Eu louvo a Deus porque meu Cristo quer Louvar a Deus não é coisa qualquer Eu louvo a Deus porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Felicidade não é coisa qualquer Eu sou feliz porque meu Cristo quer Pra ficar bonito pessoal Vamos levantar agora que agora tem que soltar a energia desse povo de Deus aí Fico feliz em vir em tua casa A gente cantou o ano todo né Vamos ver se o pessoal lembra Tem que cantar firme com nós né Fico feliz em vir em tua casa Erguei minha voz Pode ser melhor hein povo de Deus Um pouquinho melhor Vamos lá Eu sou feliz Erguei minha voz Vamos lá Fico feliz em vir em tua casa Erguei minhas mãos e adorar Fico feliz em vir em tua casa Erguei minha voz e cantar Fico feliz em vir em tua casa Erguei minhas mãos e adorar Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre bendito Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre bendito Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adora Fico feliz em vir em tua casa, erguei minha voz e canta Fico feliz em vir em tua casa, erguei minhas mãos e adora Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre bendito Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Bendito é o nome do Senhor Pra sempre bendito Bem forte agora Fico feliz em virem pra casa Erguei minha voz e cantar Bom demais, hein? Boa noite a todos Paz e bem Vamos hoje, né? Começar mais um ano, 2020 E pra que a novena fique mais bonita Cada um de nós tem que trazer Alguém na próxima novena Alguém que não veio mais ainda Pra nós encher cada vez mais essa igreja A igreja cheia, a igreja bonita E quando vocês cantam junto com nós Junto com o Frei O homem de cima lá em Nossa Senhora escuta Vamos cantar, vamos rezar Vamos orar com força esse ano Vamos rezar pra aqueles que precisam Rezar por nós Rezar pela nossa cidade Pelo nosso estado, nosso Brasil E que esse ano seja um ano melhor A gente sempre fica na expectativa De um ano melhor Vamos fazer um pouquinho diferente Todo mundo também Pra que a soma do nosso povo Lá na frente Dê um resultado positivo E vamos receber então O Frei Carlos E todos os ministros da nossa igreja Cantando bem forte Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Sim ou não, povo de Deus? Eu acho que não Sim ou não, povo de Deus? Energia positiva Vamos lá Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando cheguei aqui Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Canta, povo de Deus Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Um lindo coral de anjos Aqui chegou E eram acompanhados Do meu Senhor A mesa está posta E não falta nada Quando cheguei aqui Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava No meio da igreja Ele passeava Quando cheguei aqui Meu Senhor já estava A essência do teu amor ele deixou aqui Este cheiro suave vai nos fazer feliz Tirou do meu coração todas as mágoas Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Sim ou não? Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Só vocês povo de Deus Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava No meio da igreja ele passeava Quando eu cheguei aqui meu senhor já estava Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo Paz e bem Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Se sintam acolhidos aqui na nossa igreja matriz São Pedro Apóstolo Que todos possam participar hoje conosco dessa novena Com alegria Com o coração exultante Por isso acolha quem está do seu lado Que ofereça um abraço Que ofereça um abraço Um abraço sorriso Diga que bom que você veio hoje participar conosco Amigo Amigo Que bom que você veio Foi Jesus quem te chamou E você aceitou Amigo que bom Que bom que você veio Amigo que bom Que bom que você veio Amigo Amigo Que bom que você veio Amigo Foi Jesus quem te chamou E você aceitou Amigo que bom Que bom que você veio Amigo que bom Que bom que você veio Amigo Que bom que você veio Foi Jesus quem te chamou E você aceitou, amigo Que bom, que bom que você veio Amigo, que bom, que bom que você veio Um aplauso bonito pra vocês Hoje quem vai trazer a imagem De Nossa Senhora desatadora dos nós É a Roseli Bittencourt da Silva Que completa aniversário hoje Então vamos recordar essa família Essa família que hoje traz a imagem Mas coloque diante de Deus também a sua família Suas alegrias, suas preocupações E nós rezamos, cantamos por todas as nossas famílias Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém nos obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Estendendo as mãos Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Então, Roseli, pode colocar a imagem da desatadora ali aos pés Da imagem de nossa mãe Maria desatadora Você vai receber a rosa dos aniversariantes Afinal de contas, nesse dia especial, você está também completando aniversário, não é? Parabéns, que Deus lhe abençoe Pode permanecer aqui Nós vamos chamar todos os nossos aniversariantes Quem completa aniversário de vida, aniversário de casamento Para que possam vir aqui à frente Nós queremos agradecer a Deus o dom da sua vida, da sua família De quem completa aniversário de casamento O dom do seu matrimônio Queremos dizer a Deus muito obrigado Por esse dom especial Pela sua presença hoje aqui conosco Nesta novena E eu gostaria de convidar Que todos estendessem comigo a mão direita Sobre nossos aniversariantes Eu rezo em nome de todos Ó Pai de bondade Obrigado pelo dom da vida Pelo dom do matrimônio Destas famílias que estão hoje aqui na vossa presença Vos pedimos que a sua presença no coração de cada um deles e delas Possa lhes trazer o conforto, a paz, a alegria, a saúde Possa guardá-los, defendê-los de todos os males e todos os perigos Concedê-lhes sempre a saúde, a paz, a proteção e toda a bênção Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Feliz aniversário Feliz aniversário Parabéns para você Feliz aniversário Feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, luta com alegria E Deus te ilumine em todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade desse mundo E todos os seus sonhos tornem realidade E Deus te ilumine, te ajude Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, não mude Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida E se enquanto os aniversariantes vão voltando aos seus lugares Eu gostaria hoje de convidá-los Pra que pudéssemos fazer, um pequeno instante Uma oração ao Espírito Santo Cada um trouxe Quem sabe, tantas alegrias Tantas alegrias hoje Nesta primeira novena Recorde todas as suas alegrias Pelas quais gostaria de agradecer a Deus Recorde também Suas preocupações Tudo aquilo que inquieta seu coração Tudo aquilo que lhe angustia Quem sabe até as enfermidades Que as vezes aparecem Mas pense também em tudo aquilo Que lhe causa distração As vezes com facilidade A gente se distrai E perde a oportunidade De ouvir a palavra de Cristo Perde a oportunidade Do diálogo com Ele Da proximidade na sua presença Por isso hoje nós queremos Cantar pedindo que Deus Derrame seu Espírito sobre nós Pra que o Espírito Santo de Deus Possa abrir nossos ouvidos Para ouvirmos a sua palavra A sua proposta Que abra também a boca Para que possamos cantar Os louvores de Deus Dizer a Deus aquilo Pelo qual agradecemos Mas cantar com alegria Rezar com nossa voz Com nosso coração Com a força E a forma que temos De manifestar nossa gratidão a Ele Que o Espírito Santo de Deus Abra o nosso coração Para a ação de Deus Conosco Deus quer Que Deus vai Por seu Espírito Transformar tudo aquilo Que é preciso em nós As vezes Tantos rancores Ressentimentos Que estão aí instalados Que o Espírito Santo de Deus Transforme tudo isso Nos faça ter a paz A serenidade Nos faça ouvir com atenção A sua palavra Nos faça participar De forma frutuosa Desta novena Que a palavra de Cristo Possa Depois da novena Também Ir conosco Pra nossa casa Pra nossa vida Mudar aquilo que for preciso De acordo com a sua vontade Cantamos Pedindo que Deus Envie seu Espírito Sobre nós Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus Tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito Usar Mas não consigo Me ajude Nas minhas fraquezas Não sei como Devo pedir Espírito Santo Espírito Santo Vem interceder Por mim Todas as coisas Cooperam Pra o bem Daqueles que amam A Ti Espírito Santo Vem orar Estou Estou Clamando Estou Pedindo Só Deus Sabe A dor Que estou Sentindo Meu coração Está Ferido Mas o meu Clamor Está Subindo Estou 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 Pedindo Estou Perindo Sabe A dor Deus Que estou Sabe A dor Sabe A dor Sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém E agora guiados pelo Espírito de Deus Lembramos também todas as pessoas pelas quais gostaríamos de rezar hoje Principalmente aqueles que estão enfermos Aqueles que pediram orações Aqueles que precisam da graça de Deus Recorde também os falecidos Colocamos tudo isso sobre o altar Recorde a sua intenção A intenção pela qual está rezando essa novena E cantamos Invocando a presença da Santíssima Trindade Em nome do Pai Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar E agradecer Bem dizer E adorar Estamos aqui Senhor Ao Seu dispor Para louvar E agradecer Bem dizer Venha adorar, te aclamar, Deus trino te amou. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso irmão, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Se for possível, maixe um pouco a cabeça, feche os olhos, olhe o seu interior, seu coração, perceba todos aqueles momentos em que faltou a luz da presença do amor de Deus. Aqueles momentos em que faltou a caridade, o respeito com os irmãos e irmãs, em casa, no trabalho. Perceba aqueles momentos em que as palavras saíram assim, quem sabe movidas pelo rancor, pelo ressentimento, às vezes até com agressividade. Perceba todas aquelas situações, aqueles momentos mais escuros, em que faltou de fato a luz da verdade, da presença de Deus. Nós cantamos pedindo perdão, que a misericórdia, que o amor de Deus nos alcance, ilumine o coração, a mente, nossas palavras, tudo aquilo que fazemos, que sejam movidas pela bondade, pelo amor, pela caridade de Deus. Deus, estou aqui pra contigo falar, perdão se eu pequei, e pra recomeçar, e dê a sua mão, quero ajudar. Preciso minhas forças renovar, sem ti não sou ninguém, sem ti não sei viver, não, não sei viver. Ajuda-me a seguir a sua estrada, a recomeçar, tudo outra vez, pra recomeçar, quebro o vaso de paz de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de paz de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de paz de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de paz de novo. Deus, estou aqui pra contigo falar, Deus, estou aqui pra contigo falar, perdão se eu pequei. E pra recomeçar, e pra recomeçar. E pra recomeçar, me dê a sua mão, quero ajuda. Preciso minhas forças renovar, preciso minhas forças renovar. Pra recomeçar, quebro o vaso de paz de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de paz de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de novo. Pra recomeçar, quebro o vaso de novo. Deus, perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Com alegria, cantamos nosso glória, louvando a Deus. Glória, glória, glória. Ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Mais forte. Mais forte. Glória, glória, glória. Ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Ao Pai Criador e ao Filho Redentor e ao Espírito glória. Glória, 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 glória. Aplausos Oremos Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor E como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa constante proteção Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Pegue a sua cordinha, recorde a intenção pela qual está rezando esta novena Quem puder, coloque-se de joelhos Nós rezamos a oração de Nossa Senhora desatadora dos nós Colocando em suas mãos nosso agradecimento, pedido Rezamos juntos Virgem Maria, Mãe do Belo Amor Mãe que jamais deixa de vir em socorro a um filho aflito Mãe cujas mãos não param nunca de servir seus amados filhos Pois são ouvidas pelo amor divino e a imensa misericórdia que existem em teu coração Volta o teu olhar compassivo sobre mim E vê o emaranhado de nós que há em minha vida Tu bem conheces o meu desespero, a minha dor e o quanto estou amarrado por causa destes nós Maria, Mãe que Deus encarregou De desatar os nós da vida dos seus filhos Confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos Ninguém, nem mesmo maligno, poderá tirá-la do teu precioso amparo Em tuas mãos não há nó que não poderá ser desfeito Mãe poderosa, por tua graça e teu poder intercessor Junto a teu filho e meu libertador Jesus Recebe hoje em tuas mãos este nó Tchau, tchau Obrigado. Seguimos, peço-te que eu desates para a glória de Deus e por todos sempre. Vós sois a minha esperança, ó Senhora minha, sois a minha única consolação dada por Deus. A fortaleza das minhas débeis forças, a riqueza das minhas misérias, a liberdade com Cristo das minhas cadeias. Ouve minha súplica, guarda-me, guia-me, protege-me, ó seguro refúgio. Maria desatadora dos nossos, rogai por nós. Maria desatadora dos nossos, rogai por nós. Maria desatadora dos nossos, rogai por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Apresentamos as rosas que vão ser abençoadas, que serão entregues àqueles que hoje completam a sua novena. E eu gostaria de convidá-los que estendessem comigo a mão direita sobre estas rosas. Pai de bondade, Deus de amor, Criador de todas as coisas, da beleza da natureza, também destas rosas. Dignar e vos derramar a vossa bênção sobre elas. E também sobre todas as pessoas que as receberem hoje, encerrando a sua novena. Que a vossa bênção e a vossa graça, os guarde e os acompanhe, de todos os males e todos os perigos, concedendo-lhes sempre a proteção, a saúde e a paz. Por Cristo nosso Senhor, amém. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Há verão milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que imana lá na cruz, do lado de Jesus. Há verão milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que imana lá na cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre e estou aqui. Usa-me, sou teu milagre, usa-me, eu quero te servir, usa-me, sou a tua imagem, usa-me, ó filho de Davi. De pé pessoal, aquilo que parecia impossível, força, peça Nossa Senhora que nada é impossível. Força-me, força-me, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Força-me, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Força-me, aquilo que parecia ser minha morte, O fogo que queima as cordinhas tem a mesma força do Espírito Santo de Deus, que move o nosso coração, nossa mente, nossas ações. Por isso hoje queremos cantar com confiança, que entregamos nossa vida nas mãos do Pai, Que Ele conduza a nossa vida, nossa história, nossas famílias. É madrugada, e outra vez você perdeu o sono, Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos, As lutas são demais, no teu rosto vejo lágrimas rolarem, Mas, filho, não desista de lutar, Porque eu estou contigo a toda hora, Eu sempre te amei, E andar sozinho nunca te deixei, Nos meus braços eu te carreguei, Por isso, filho meu, não pare agora, As portas vão se abrir, A tempestade vai passar, A vitória vai surgir, A vitória vai surgir, A tua bênção vai chegar, Foi eu que te escolhi, E nunca vou te abandonar, E nas minhas mãos, Você vai descansar, As portas vão se abrir, A tempestade vai passar, A vitória vai surgir, A tua bênção vai chegar, Foi eu que te escolhi, E nunca vou te abandonar, E nas minhas mãos, Você vai descansar, Eu sempre te amei, E andar sozinho nunca te deixei, Nos meus braços eu te carreguei, Por isso, filho meu, Por isso, filho meu, Não pare agora, As portas vão se abrir, A tempestade vai passar, A vitória vai surgir, A tua bênção vai chegar, Foi eu que te escolhi, E nunca vou te abandonar, E nas minhas mãos, E nas minhas mãos, Você vai descansar, Só vocês povo de Deus, As portas vão se abrir, E as portas vão se abrir, Fui eu Aplausos Minha mão, você vai descançar Nós podemos nos sentar para ouvir também com atenção a palavra de Deus Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias, a rainha de Sabá, tendo ouvido falar, para a glória do Senhor, da fama de Salomão Veio prová-lo com enigmas Chegou a Jerusalém com uma numerosa comitiva Com camelos carregados de aromas Enorme quantidade de ouro e pedras preciosas Apresentou-se ao rei Salomão E expô-lhe tudo o que tinha em seu pensamento Salomão soube responder a todas as suas perguntas Para ele, nada houve tão obscuro Que não pudesse esclarecer Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão A casa que tinha construído Os manjares de sua mesa Os cortesões sentados em ordem à mesa As diversas classes Dos que o serviam e suas vestes e copeiros Os holocaustos que ele oferecia No templo ao Senhor Ficou pasmada e disse ao rei Realmente, era verdade o que ouvi no meu país A respeito de tuas palavras e de tua sabedoria Eu não queria acreditar no que diziam Até que vim e vi com meus próprios olhos E reconheci que não me tinham dito nem a metade Tua sabedoria e tua riqueza são muito maiores Do que a fama que chegara aos meus ouvidos Feliz a tua gente Feliz os teus servos Que gozam sempre da tua presença E que ouvem a tua sabedoria Bendito seja o Senhor teu Deus A quem agradeces Que te colocou sobre o teu trono de Israel Porque o Senhor amou Israel para sempre E te constituiu o rei Para governares com justiça e equidade Depois ela deu ao rei 120 talentos de ouro E grande quantidade de aromas E pedras preciosas Nunca mais foi trazida uma tanta quantidade de aromas Como a que a rainha de Sabá Deu ao rei Salomão Palavra do Senhor O justo tem nos lábios o que é sábio O justo tem nos lábios o que é sábio Deixa aos cuidados do Senhor O teu destino Confia nele E com certeza ele agirá Fará brilhar tua inocência como a luz E o teu direito como o sol do meio dia O justo tem nos lábios o que é sábio O justo tem nos lábios o que é sábio Sua língua tem palavras de justiça Traz aliança do seu Deus no coração E seus passos não vacilam no caminho O justo tem nos lábios o que é sábio A salvação dos piedosos vem de Deus Ele os protege nos momentos de aflição O Senhor lhes dá ajuda e os liberta Defende-os, protege-os contra os ímpios E os guarda porque nele confiaram O justo tem nos lábios o que é sábio De pé vamos aclamar o Santo Evangelho Teu povo aqui eu lido Procura vida nova Tu és a esperança O Deus que nos consola Fala Senhor Fala da vida Só Tu tens palavras eternas Queremos se ouvir Fala Senhor Fala da vida Só Tu tens palavras eternas Queremos se ouvir Senhor esteja convosco Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo Jesus chamou a multidão Para perto de si Escutai todos e compreendei O que torna impuro o homem Não é o que entra nele vindo de fora Mas o que sai do seu interior Quem tem ouvidos para ouvir ouça Quando Jesus entrou em casa longe da multidão Os discípulos lhe perguntaram sobre esta parábola Jesus lhes disse Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora E entra numa pessoa Pode torná-la impura Porque não entra em seu coração Mas em seu estômago E vai para a fossa Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros Ele diz Que sai do homem Isso é que o torna impuro Pois é de dentro do coração humano Que saem as más intenções, imoralidades Roubos, assassinos, adultérios Ambições desmedidas Maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia Orgulho, falta de juízo Todas estas coisas más saem de dentro E são elas que tornam impuro o homem Palavra da salvação Queridos irmãos Queridas irmãs em Cristo Eu imagino A controvérsia Que existia em torno dos alimentos No tempo de Jesus Jesus era judeu E os judeus tinham uma prescrição sobre os alimentos Alguns deveriam ser evitados Não poderiam ser consumidos Porque eram considerados alimentos impuros E quem os consumisse se tornava também impuro Não poderia entrar no templo Para as suas orações Nem sequer oferecer sacrifícios Mas interessante perceber E perceber que isso era de repente Uma orientação lá Dos judeus No antigo testamento Hoje talvez para nós aqui Que estamos assim no ambiente do novo testamento Isso soa um pouco estranho Afinal de contas Nossa preocupação com os alimentos Hoje é um pouco diferente Nossa preocupação é Se os alimentos são saudáveis Ou não Se vão fazer bem ao nosso organismo Ou se vão causar prejuízos Mas veja Diante da situação Jesus usa da sua sabedoria E provoca uma reflexão muito mais profunda Jesus começa a de repente partilhar Primeiro com a grande multidão Depois com os discípulos A preocupação de quem sabe ficar olhando apenas para o exterior Lembrem a frase de Jesus no evangelho O que torna o ser humano O que torna o homem puro Não é apenas aquilo que lhe vem de fora Mas aquilo que sai do seu interior Percebam a diferença Todo dia a gente vê muita coisa Nós ouvimos muita coisa Tem coisas que a gente ouve Que vemos Que parecem assim Aquela martelada no ouvido Às vezes no coração Às vezes palavras duras Que são ditas Às vezes ofensas pesadas Às vezes situações de injustiça Que pesam no coração Quanta coisa nós ouvimos Quanta coisa nós vemos Isso tudo causa assim dentro de nós Começam a brotar aqueles sentimentos Sentimentos às vezes de raiva Às vezes de ressentimento Às vezes aquele ímpeto Aquela vontade de devolver em dobro A ofensa que foi dita Aquela palavra dura Tudo isso veja bem É o que nós vamos cultivando no coração Por isso de Jesus Não vale a pena de repente se preocupar tanto com aquilo que vem de fora Porque nós não temos controle sobre isso Não podemos controlar Não há ficar isolados Numa redoma de vidro De cristal Que não nos deixa ver as injustiças Que não nos deixa ouvir Quem sabe ofensas Agressividades Ofensas Tudo isso faz parte Do nosso dia a dia Às vezes chega a nós Sem que nós pedimos Sem que desejamos Mas temos que lidar com isso Temos que filtrar muito bem essas coisas Para não deixá-las se instalarem no coração Não deixar que elas tomem o lugar do nosso coração E comecem de repente a nos tomar também Os pensamentos, as ações De repente, começamos a alimentar o sentimento de raiva Não é assim? Poxa, aquela pessoa, ela vai me pagar E aí de repente, numa outra situação Sem nem perceber, aquela palavra saiu E aquela ofensa foi devolvida Quem sabe assim, num tom até mais agressivo Mais violento E nós aí estamos causando danos para os outros Somos nós que daí estamos Quem sabe prejudicando as pessoas Na mesma medida com que fomos prejudicados Por isso, diz Jesus É importante olhar o coração E perceber o que ali está sendo cultivado Porque é de dentro do coração Que nascem as decisões A liberdade Aquilo que nós escolhemos fazer Aquilo que livremente nós optamos Como parte da nossa identidade Da nossa personalidade Isso é o coração Pensem no coração Não apenas como aquele órgão Que bombeia o sangue para todo o corpo Mas pensem no coração Como aquele espaço interior Aquele espaço interior Aquele espaço interior que é mais difícil ver E mais difícil chegar É mais fácil ver o exterior Não é? Mais fácil olhar os outros E às vezes até julgar os outros pela aparência Porque está visível Salta os olhos Como é difícil chegar ao interior das pessoas Como é difícil chegar de fato ao coração do ser humano Às vezes se passam cinco anos de um casamento Às vezes dez anos de um casamento E o casal ainda não conseguiu E o casal ainda não conseguiu de fato chegar a esse momento Da intimidade De conhecer profundamente o outro De saber aquilo que se passa no interior No coração do seu esposo No coração do seu esposo Da sua esposa Dos seus filhos Dos seus pais Como é difícil de repente esse caminho para o interior do ser humano Mas é o caminho maior E o caminho mais profundo Mais exigente Mais aquele que vai ser mais positivo Porque ali do interior É que são tomadas as decisões E as decisões Às vezes vem assim Por uma ofensa que não foi filtrada E que se alojou no coração E depois a decisão de uma ofensa maior ainda apareceu Porque o coração foi tomado Por sentimentos e ressentimentos ruins Queridos irmãos e irmãs Nada pode nos afastar de Deus Nada impede a graça de Deus em nós A não ser nossa liberdade A não ser nossa escolha livre De quem diz Eu não quero Deus agindo comigo Qualquer pecado que seja Que o ser humano tenha cometido A graça de Deus supre A graça de Deus alcança A graça de Deus O Espírito de Deus transforma Trabalha Faz acontecer uma mudança Uma transformação A menos que o ser humano não queira Não deixe E aí diz Jesus É importante olhar para o coração Porque ali é que nascem as decisões As escolhas As tomadas Que vão aparecer Naquilo que falamos Naquilo que fazemos Na nossa personalidade Na nossa identidade Queridos irmãos e irmãs É importante sim Cuidar da aparência Cuidar do exterior É importante sim Cuidar da saúde física Mas muito mais importante Muito mais exigente É o caminho de olhar O profundo do seu interior É o caminho de De repente perceber Como está a saúde Lá dos seus pensamentos Das suas motivações Das suas intenções Das suas decisões Daquele espaço Que ninguém tem acesso Só você e Deus Daquele espaço Mais escondido Do seu coração Que só a graça de Deus Pode alcançar E fazer você chegar até lá Para permitir que Deus O transforme Então hoje Volte para casa Depois da novena Com essa preocupação De de repente Fazer um pouco mais Com mais frequência Esse caminho Para o seu interior De perceber Suas motivações Suas decisões De fazer uma boa faxina Uma boa faxina Lá no seu coração Jogar para fora Tudo aquilo que não faz bem Tudo aquilo que prejudica Sentimentos Quem sabe Se for preciso Transformar muita coisa Esse é o nosso caminho É o tempo Da ação de Deus Para que de repente Assim Um trajeto A nossa vida Nós sejamos Pessoas acostumadas A percorrer A ver o nosso interior A limpar A purificar Deixar Um ambiente agradável Assim como Às vezes O nosso exterior Bem cuidar Mas nosso interior É muito mais exigente E às vezes Precisamos gastar Mais tempo Com ele Que Deus Nos ensine Por Cristo Jesus Pela sua palavra Esse caminho A nosso coração A nossa vida Nos ajude A trabalhar A mudar Conforme a vontade De Deus Que assim seja Nos colocamos de pé Trazemos até o altar Nossas intenções Nossos pedidos A urna Com nossas orações Com tudo aquilo Que queremos apresentar A Deus Hoje É no campo Da vida Que se esconde O tesouro Vale mais do que o Mais que a prata Que brilha É presente de Deus É o céu já aqui O amor mora ali E se chama família Como é bom ter a minha família Como é bom Vale a pena vender Tudo mais para poder comprar Esse campo Que esconde um tesouro Que é puro dor É meu amor É meu amor E adoramos nós Derramai também Vossa presa Sobre essa família Que hoje Traz esses pedidos Em nome de toda Comunidade Aqui reunida E colocas os teus pés Ele é o pai do filho E do Espírito Santo Amém O que é bom ter a minha família E do Espírito Santo Oferta singela Pão e pino Sobre a minha família E do Espírito Santo E do Espírito Santo O que é bom ter a minha família E do Espírito Santo E do Espírito Santo O que é bom ter a minha família E do Espírito Santo E do Espírito Santo Recebe o louvor Que nossas obras E o progresso E fizemos É teu também Nosso coração Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois da certa O teu próprio ser Aceita Senhor A nossa oferta Que será Depois da certa O teu próprio ser Amém Rezemos Irmãos e irmãs Para que este Nosso sacrifício Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Senhor nosso Deus Que criasteis o pão e o vinho Para alimento da nossa fraqueza Conceder Conceder que se torne para nós Sacramento da vida eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém Senhor esteja Convosco Corações Corações ao alto Temos graças ao Senhor Nosso Deus Na verdade é justo e necessário Nosso dever e salvação Dar-nos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno Todo-Poderoso Por Cristo Senhor nosso Ele é a vossa palavra viva Pela qual tu docriasteis Ele é o nosso salvador E Redentor Verdadeiro homem Concebido do Espírito Santo E nascido da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade E rendir o povo santo Em vosso louvor Estendeu os braços Na hora da sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar a ressurreição Por ele os anjos Celebram vossa grandeza E os santos Proclamam vossa glória Concedemos também a nós Associados ao seu louvor Cantando almas salvas Santo Mil vezes Santo Senhor Deus do Universo O Céu E toda a terra Proclamam Proclamam A vossa glória Osana, 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 nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Osana, 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 nas alturas Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade, santificai, pois estas oferendas derramando sobre elas o Vosso Espírito, a Filha que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai, Vós sofrerenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças e o partindo, deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comem, isto é o meu corpo que será entregue por nós. Do mesmo modo, a vida da ceia tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebê, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciado, Senhor, a paixão morte, evocamos a nossa ressurreição, vinte e vinte, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Amém. 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 Lembrai de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela crença na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Rafael e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Recordem os entes queridos pelos quais gostaria de rezar hoje E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa paz Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós vos pedimos, tene piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo Com os santos apóstolos, São Pedro, São Paulo, São Francisco E todos os que neste mundo nos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, o vosso Filho Conceder-nos o convívio dos reivindos Estenda sua mão para o altar Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós, Deus Pai, Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Agora e para sempre Amém Amém, 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 amém Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos dar e vamos juntos rezar Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos Vamos dar e vamos juntos rezar Amém, 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 amém Amém, amém, amém Terminei amém, 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 amém Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado Protegi-nos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vida do Cristo salvador Ó Senhor Cristo, ouvir a glória para você Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus, como Pai, Espírito Santo Amém Paz do Senhor, esteja sempre convosco Ó Senhor Jesus Ó poder de Deus E tirais o pecado do mundo Ó poder de Deus E tirais o pecado do mundo Ó poder de Deus E tirais o pecado do mundo Ó poder de Deus Ó poder de Deus E que Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Ó poder de Deus Ó poder de Deus Ó poder de Deus Amém. Onde Deus foi assim, Deus cumpriu a palavra que diz, uma virgem irá perceber. E a visita de Deus me fez mãe, mãe do Senhor nossa mãe, nós queremos contigo aprender. A humildade, a confiança total e escutar o Teu Filho que diz, senta comigo a minha mesa. Lutre a esperança, reuni os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mas que coragem fez minha mãe. Onde Deus foi assim, nem montanha ou distância qualquer, nem pediu de servir e sorrir. Visitei com meu Deus, fui irmã, mãe do Senhor nossa mãe, nós queremos contigo aprender. Desapego, bondade, eu sim, e acolher o Teu Filho que diz. Senta comigo, abre a mesa. Lutre a esperança, reuni os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Mais que coragem, tens minha mãe. O povo de Deus foi assim, meu reino, cresceu e entendeu que a vontade do Pai conta mais. E a visita foi Deus que a visita foi Deus que nos fez. Mãe do Senhor, nossa mãe, nós queremos contigo aprender. A justiça, vontade do Pai, entender o Teu Filho que diz. Senta comigo, a minha mesa, luta a esperança, reuni os irmãos, planta meu reino, transforma a terra. Transforma a terra, mais que coragem, tens minha. Tão grande graça após uma consagração, feita por Pedro, por Tiago e por João. A mãe que alimentou Jesus em seu seio, comunga agora a Deus comunhão, canta povo de Deus. Quanta alegria de Maria, receber Jesus em seu seio, comunga agora a Deus comunhão. E ela quem primeiro comunga agora a Deus comunhão. Quanta alegria de Maria, receber Jesus em seu seio, comunga agora a Deus comunhão. Eu imagino que naquela refeição, juntou aquela sempre a que o seguiu. A mãe de Cristo em seu seio, comunga agora a Deus comunhão. A mãe de Cristo, vendo o Cristo, meu Senhor, comunga agora a Deus comunhão. Vê o pão que o Filho serve. Quanta alegria de Maria, receber Jesus em seu seio, comunga agora a Deus comunhão. Vê o pão que o Filho, comunga agora a Deus comunhão. Vê o pão que o Filho, comunga agora a Deus comunhão. Oremos Pô Deus, Vós quisestes que participássemos do mesmo pão e do mesmo cálice Fazer-os viver de tal modo unidos em Cristo Que tenhamos a alegria de produzir muitos frutos para a salvação do mundo Por Cristo nosso Senhor Amém Antes, a bênção pela aspersão Que sabe um lembrete Eu acredito que todos nós estamos assim acompanhando também Essa motivação das redes sociais Do Pazagem e da Pastelada Solidária Dia 15 de Fevereiro, próximo sábado No Salão Cristo Rei, das 8 às 18 horas Também durante o vento Bebida, música E Pastel frito na hora Nós sabemos Que os recursos são destinados A família Giacomone Que perdeu a sua casa em recémio Agora recente, né? Final do ano passado E que agora está assim Também junto à comunidade Com essa expectativa Essa esperança positiva Que a nossa comunidade aqui E a nossa região Sempre se faz bastante solidário nessas ocasiões E agora também Uma ocasião de necessitarmos A nossa caridade com aqueles que necessitam Aqui está a água Sobre o altar Nós rezamos Nós rezamos Para que Deus Abençoe Se tiver seus objetos De devoção Que quer que sejam Abençoados Segure os apresentes As suas mãos Ou mesmo Seus documentos As chaves Do seu veículo Da sua casa Seu local de trabalho Apresente-os também Para serem abençoados Apresente a sua família Que você traz No seu coração Seus pedidos Necessidades Coloque tudo isso Diante de Deus Neste momento da bênção Senhor esteja Convosco Cristo Nosso auxílio Está no nome do Senhor Dignar-nos Ó Deus De bondade Vos pedimos Abençoar esta água Criatura Vossa Sinal da vida Derramai a vossa bênção Sobre ela E através desta água Abençoada Derramai Vossas graças Sobre nós Vossos filhos e filhas Que pedimos Com humildade Vossa bênção Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Há uma chuva de graça Que está chovendo Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente Pra germinar E muitos frutos A se produzir Na terra do coração Derrama a Tua graça Chuva de graça Pedimos a Ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Este lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a Ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Este lugar Este lugar Derrama Há uma chuva de graça Que está chovendo Sobre todos nós Sobre todos nós E quem mais se entregar Mais se molhará Há uma semente Pra germinar E muitos frutos E muitos frutos Pra se produzir Na terra do coração Derrama a Tua graça Chuva de graça Pedimos a Ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Este lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a Ti Chuva de graça Derrama em nós Chuva de graça Este lugar Derrama Chuva de graça Pedimos a ti, chuva de graça Derrama em nós, chuva de graça Neste lugar, derrama Maria, minha mãe, Maria Maria, iria te falar de amor Mostrar que em meu peito aberto Cultivo um jardim em flor Cultivo um jardim de rosas que não tem Espinhos pra te machucar Cultivo um jardim tão lindo Vossas perfumadas pra te ofertar Maria que eu não sabia Como era tão sublime a mãe Agora mãe do céu, Maria Contigo sigo a cantar E canto pela vida Forte, embora em cor De pedras não vou mais parar Pois sei que com você Maria, minha mãe Maria, vou sempre contar Maria, minha mãe Maria Maria, vou sempre te amar Maria, minha mãe Maria Maria, vou sempre te amar Quem puder Se coloque de joelhos Nós cantamos Salve Rainha Depositando aos pés de Maria Nossa vida Nossas intenções Agradecimentos Nossa família Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Peço socorro Salve Rainha Salve Rainha Mãe de misericórdia Vida, doçura e esperança Nossa salve Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Peço socorro Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Senhorinha Peço socorro Salve Rainha Ei, após a advogada nossa Estes vossos olhos misericordiosos a nós vão ter E depois deste desterro mostrai-nos Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Ó clemente, ó pedoação Ó doce e sempre virgem Maria Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Aos vossos pés Senhora minha Peço socorro Salve Rainha Salve Rainha Aos vossos pés Aos vossos pés Aos vossos pés Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Graças e louvores se dêem a todo momento Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ao Cristo Jesus Que é o melhor companheiro da sua viagem Aquele que conhece o seu coração O seu interior Mais do que você mesmo Peça a Ele que lhe ensine o caminho Para chegar ao seu coração Para chegar a esse espaço Habitado por Deus Para encontrar-se com Deus Aos vossos pés Aos vossos pés Vou, Jesus, passear na minha vida Quero voltar aos lugares em que fiquei só Quero voltar a contigo Mesmo que estavas comigo Quero sentir teu amor a minha reivindicar Pura, Senhor, onde dói Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, onde eu não posso ir Pura, Senhor, onde dói Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, onde eu não posso ir Quando a lembrança me faz adormecer Sabes que a espada da dor entra em meu ser Tu me carrega nos braços Leva-me com teu abraço Sinto minha alma chorar Junto de ti Pura, Senhor, onde dói Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, onde eu não posso ir Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, onde eu não posso ir Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, vem aqui Pura, Senhor, onde eu não posso ir Pura, Senhor, vem aqui O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me secou E quis me afogar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu O medo repreendeu Quando ele o deixou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé O meu barco O meu barco está Jesus em Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé Pois firme está minha fé O meu barco está Jesus em Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me secou E eu quis me afogar Mas então eu clamarei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando Ele o deitou E o mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé O meu barquinho está Jesus em Nazaré Se o vento me secou Se o vento me secou Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho No meu barquinho está Jesus em Nazaré Se o vento me secou Se o vento me secou Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Deus está aqui nesse momento Deus está aqui nesse momento Sua presença Sua presença É real Em meu viver Entregue sua vida Em teus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos E ainda se vier Doites traiçoeiras Se a cruz pesada for Isto estará contigo O mundo pode até Se a cruz pesada for Isto estará contigo O mundo pode até O mundo pode até Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Após a dor O seu sofrimento Ele é o autor da fé Ele é o autor da fé Do princípio ao fim De todos os seus momentos De todos os seus momentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até O mundo pode até O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Mas Deus te quer Como o Zaqueu O que eu quero subir O mais alto E eu puder, só pra te ver, olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Me dá tua paz Largo tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Era amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz um milagre Vamos a que eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção para mim Eu preciso de ti, Senhor Eu preciso de ti, oh Pai Sou pequeno demais Eu preciso de ti, oh Pai Amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre Peça Entra na minha graça Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sana todas as feridas Me ensina a ter santidade Amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o que? Faz o milagre Viva Cristo Jesus Viva Nossa Mãe Maria Viva o povo de Deus Senhor esteja convosco Viva a Mãe Maria Nosso auxílio está no nome do Senhor Viva a Mãe Maria Do Esposo São José E São Pedro e São Paulo E São Francisco Que a benção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre vós e permaneça para sempre Amém Uma boa noite E de paz Que o Senhor sempre vos acompanhe Viva a Mãe Maria Maria de Nazaré Maria de Nazaré Maria de Nazaré Amém